Bom, galera, agora é o oficial. Hi-Fi Rush, Paintment, Grounded e Sea of Thieves virão para outras plataformas, vão sair do Xbox. Eles anunciaram isso, eles postaram no X e postaram um post no site deles do Xbox Wire. E aqui, ó. Novas plataformas, novos jogadores, quatro jogos Xbox favoritos dos fãs chegando ao Nintendo Switch e às plataformas Sony. Então, Switch e Playstation. Aqui, ó. No Xbox, nós forçamos para criar jogos que inspiram, entretenham, conectem jogadores de todo mundo. Como editora e plataforma, estamos comprometidos em atender os jogadores onde eles estiverem. Trazendo mais jogos para mais pessoas e mais dispositivos. E no centro de tudo que fazemos estão nossos jogadores e as comunidades vibrantes que eles constroem em torno dos jogos que amam. Hoje, estamos anunciando quatro jogos favoritos dos fãs chegando às plataformas Nintendo Switch e Sony nessa primavera. Os estúdios que criaram esses jogos célebres aproveitaram sua experiência multiplataforma para abrir os mundos que criaram para ainda mais jogadores e comunidades. Legal? Vamos lá. Ah, só uma observação, tá? O Paintment e o Grounded foram revelados hoje no Nintendo Direct que teve e revelou que ia sair para a Switch. Logo depois, o perfil oficial do Playstation América Latina publicou o vídeo do Hi-Fi Rush e depois tirou. Então, vazou. Então, eles acabaram, acredito, tendo que fazer esse anúncio antes do que eles esperavam por causa desse vazamento. Mas vamos lá. Paintment, da Obsidian, é um jogo de aventura narrativa único, aclamado pela crítica e premiado com um estilo visual impressionante. Inspirado na própria história, chegará ao Playstation 4 e Playstation 5 Switch, 22 de fevereiro. Então, amanhã, tá? Hi-Fi Rush, premiado a mais um jogo de ação baseado em ritmo onde o mundo sincroniza com a música da Tango Networks barra Bethesda Soft. Chegará dia 19 de março, tá? E já pode fazer para compra em breve. Quer dizer, hoje, aparentemente, 21 de fevereiro. Grounded, Grounded é a mesma coisa.